Olá, queridos amigos, hoje iremos refletir sobre a vida editada. O autor Walter Sasso diz, o caminho mais difícil de trilhar é o da sinceridade íntima de cada um. Somos o que somos e nada mais. Nas redes sociais, quanto maior o número de seguidores, mais influente, benquista e sociável é uma pessoa. O mundo virtual troca relações por conexões. Talvez muito de nós aceite isto pelo medo de criar intimidade. Roberto Carlos canta, quero ter um milhão de amigos. E a internet propõe um milhão de seguidores. Companhias virtuais e não reais, que podem ser deletadas a qualquer momento, diante de qualquer ameaça. São amizades passageiras. Muitos vivem presos nas redes sociais, tentando preencher o vazio interior. Isto não significa que elas são ruins. Aliás, bem usadas são favoráveis. As relações virtuais só não podem nos controlar. As relações virtuais tendem a nos privar da realidade, criando uma versão editada daquilo que somos. Um rascunho do que queremos que os outros conheçam de nós. Nos mostrando de forma superficial e nos fazendo perder o calor do relacionamento humano, sincero e verdadeiro. Não somos virtuais, somos reais. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.